Não é desculpa porque jogou essa bola horrível, mas o Flamengo tinha que ser punido por estar lá, tá ligado? Os caras estão lá, pronto. Por que que o jogo começou 4 e 20? Né? Por quê? Isso não é desculpa, mas eu acho certo, eu tenho que falar mesmo, mas não é não usar isso como desculpa, né, mano? É, eu não concordo com você nesse ponto, mano, sem maldade, porque... Beleza, uma coisa é o fato de ter atrasado. Tá bom, beleza. Ponto final. Mas isso acaba e começa como um problema pra CBF administrar. Quando o Palmeiras empata o jogo e vem o senhor Felipe Melo, e assim, na boa, tô falando da postura do Felipe Melo fora de campo. Dentro de campo, beleza, ele falhou no gol aí, mas eu, pelo menos, nunca reclamo da entrega que ele tem. Ele sempre se entrega dentro de campo, isso é verdade. Agora, a postura dele fora de campo é simplesmente ridícula. Postura de falastrão. Então, assim, quando vai ele e o senhor Luxemburgo, depois de um empate ridículo desse, mais um empate, um time que não consegue ganhar em casa nem por um cacete, vai falar que foi uma sacanagem, tiraram a nossa concentração. Pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, quantos anos de carreira vocês têm pra falar que um atraso do time chupetinha do Flamengo atrapalhou o Palmeiras nem de campo? Ah, tem a dó, cara. Então, é assinar um atestado de que é um time sem nenhum psicológico. É um time que tem zero psicológico. Então, um time que se complica mentalmente por causa de um atraso de 20 minutos do time de garotinhos do Flamengo, o que vai fazer quando for jogar Libertadores? Ah, já sei, vai ser eliminado, como sempre é. Vai ter apagão no jogo de Libertadores, como teve contra o Grêmio. Vai ter apagão no jogo de Libertadores, como teve contra o Boca. Então, agora vocês estão assinando o atestado de bunda mole, porque não é possível. 20 minutos de atraso contra o time júnior do Flamengo já atrapalha o time? O time não consegue trocar três passos nem de campo? Ah, pelo amor de Deus, velho. Pra mim, o problema continua o mesmo. Começa lá no senhor Gagliotti, não à toa. A partir de 2017, o Palmeiras passa a ter altos e baixos, que é quando ele assume, né? Aí o Palmeiras é campeão brasileiro atrás de um escudo chamado Felipão. E o Palmeiras é campeão paulista atrás de outro escudo chamado Luxemburgo. Só que esses escudos têm um prazo de validade, né? O do Felipão venceu, o do Luxemburgo tá vencendo. E aí a gente vai trazer outro treinador tampão, que vai ficar aí por mais cinco meses. Pode ser que o time melhore, pode ser que o time tenha um resultado legal aí no brasileiro. Aí daqui a cinco meses, manda embora, traz outro. Assim vai, e esse elenco, ó... Moendo técnico, moendo técnico, moendo técnico. Sabe quando você vai na feira e o cara tá lá moendo a cana? É o elenco do Palmeiras com técnico, ó. Já foi Eduardo Batista, já foi Roger Machado, já foi Cuca, já foi Felipão, já foi Alberto Valentim. E assim vai. Foi Mano Menezes, agora vai o Luxemburgo. A gente já sabe que ele vai cair, mais cedo ou mais tarde, mas vai cair. E aí também eu vejo a culpa do elenco, né, que precisa ser reformulado. Que a gente ouviu, né, que seria reformulado, ainda não foi. Então tá cheio de cara aí que precisa sair, mas tão aí ainda. E aí tem sim o trabalho do Luxemburgo, que também é ruim. Que também não vai ter jeito de melhorar, porque é fraco. O Luxemburgo, desculpa, cara, ele tá sendo um personagem dele mesmo. Tá irreconhecível à beira do campo. É irreconhecível na coletiva também. Então assim, cara, na moral, muito complicado, cara, muito complicado. Então, pra onde eu olho, eu vejo erros. Então assim, a gente pode tomar uma atitude que vai, teoricamente, resolver alguma coisa agora, que é sim mandar o Luxemburgo embora e trazer outro treinador, tem aquele choque, pode ser um cara que faça um trabalho legal aí, mas que lá na frente também vai ser demitido e vai ficar nessa. Pra mim, pro Palmeiras voltar ao caminho, é esperar acabar o Galiote, chegar a Leila aí, que deve ser a presidente. E cara, começar de novo, limpar tudo esse elenco, escolher um treinador a dedo. Mas tem que fazer uma boa limpa nesse elenco aí, mano. Total. Dar uma boa... trazer um bom treinador, deixar esse treinador participar da montagem do elenco, iniciar o trabalho com calma e ter carta branca pra trabalhar. Porque não adianta também trazer o cara e o cara não ter... Então não adianta trazer o cara e o cara não ter tempo pra trabalhar, não ter autonomia pra trabalhar. Eu defendo muito o tempo pro treinador. Eu acho que o futebol brasileiro é extremamente imediatista. O treinador perde dois jogos, já estão pedindo a cabeça dele. Só que assim, precisa dar tempo quando você vê uma evolução, né? Eu vi uma evolução do Luxemburgo, acho que todo mundo viu aqui. Só que ela durou muito pouco. O time evoluiu e involuiu. Então parece que o Luxemburgo dá corda pro time evoluir. E quando o time começa a evoluir, ele puxa de volta. Eu não sei que medo que ele tem de ver esse Palmeiras jogar bola. Então, como é que você vai insistir nisso, né, cara? Fica complicado. Só que assim, eu não traria treinador do Del Valle, eu não traria Gareca. Não dá. Trazer esse cara agora, no meio do campeonato, com essa bagunça que é o Palmeiras, com esse elenco de moedor de técnico. Você só vai queimar uma ficha boa que você pode ter lá na frente pra iniciar um trabalho realmente que tenha início, meio, e o técnico vai fazer parte desse fim. Então agora, assim, você trazer um técnico desses, um figurão, assim, um cara de fora, eu acho que é queimar fichas, vai apostar e vai jogar o cara no olho do furacão aí. Eu não faria isso. Então, se for pra mandar o Luxemburgo embora, eu já vou falar do Veron aí. A gente fala do Veron também. Mas se for pra mandar o Luxemburgo embora, eu daria o cargo na mão do Andrei, deixaria ele trabalhar até o fim do ano. Tô, cara, faz o teu aí. Se você for bem, se você fizer um trabalho bacana, a gente conversa no fim do ano. Se não, também, a gente contrata um outro treinador pro ano que vem. Mas sei lá, porque também se olha no Brasil, não tem opções. Eu tenho dois nomes no Brasil, três nomes no Brasil que me agradariam. Um é o Renato Gaúcho, que acho que não vem, né? Tá lá no Grêmio ainda, deve continuar e tudo mais. O outro nome que me agrada é o nome do Cuca, mas seria piada, né, o Palmeiras contratar de novo o Cuca. E o outro nome que me agrada muito é o nome do Wagner Mancini também, mas sei, cara, seria uma outra aposta. Eu sempre vi no Mancini times ofensivos, times verticais. Ele nunca teve medo de jogar pra frente, foi assim no Santos. Ele arrumou aquele São Paulo no ano passado pra chegada do Cuca. Você vê o Atlético Goianiense jogando com um time limitadíssimo. Consegue bons resultados, consegue fazer bons jogos. Mas não sei também, é um outro cara que viria já demitido aí, porque não sei se o pessoal teria a paciência com o Wagner Mancini, mas é um treinador que eu gostaria de ver no Palmeiras. Então é isso, cara. Tchau. Tchau. Tchau.